Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar o segundo método solo para você obter o super carro grátis Então não esqueça de compartilhar, deixar um like favorito que ajuda demais na divulgação desse vídeo Eu estou fazendo esse glitch na antiga geração, não tenho certeza se tá funcionando na nova geração Me falaram que no Xbox One esse glitch que eu vou fazer, ele está funcionando, mas no PS4 não Então você aí da nova geração, você também pode tentar fazer esse glitch Então galera, vamos passar de mil likes pra ajudar o máximo de pessoas possíveis? Deixa o seu like aí, monstrão A primeira coisa que você vai fazer é entrar em uma sessão Pode ser uma sessão pública ou uma sessão apenas por convite Daí eu vou mostrar a localização da garagem que eu estou utilizando Essa garagem aqui Compre essa garagem Beleza Agora é o seguinte Você vai apertar o botão Start Vai aqui em GTA Online Serviços Jogaram o serviço Criado pela Rockstar Vai ir em Missões E vai entrar na missão Escondido Burton Escolhe aí essa missão Confirma Quando você chegar na missão É só você confirmar as definições e colocar para jogar O glitch é solo galera Totalmente solo Assim que você entrar na missão O que você vai fazer? Você vai ter que buscar o super carro Eu vou mostrar a localização da onde ele está É o Cheetah Deixa eu mostrar aqui Ele está nesse ponto do mapa Certo? Então ó Vou marcar aqui E você marca isso Marcou? Agora Vai até o local Chegando aqui Tem aqui os dois maninhos Não precisa ficar com medo deles não É só você pegar o Cheetah E levar ele até a frente da sua garagem Você também pode pegar aquele coquete ali galera Se eu não me engano ele é um esportivo Você também pode pegar ele E colocar ele na sua garagem Vamos pegar o Cheetah E ir até a frente da garagem Chegando aqui você vai parar o carro Com a lateral do passageiro travada aqui na parede Agora Você vai solicitar Uma Karim Rebel Dessa garagem aí do Glitch Então da mesma garagem que você vai colocar O super carro Você vai solicitar uma Karim Rebel Esse Glitch É para que o super carro que você vai colocar na sua garagem Tenha valor quando você equipar ele Então você vai poder duplicar esse carro Certo? Com o seu amigo E esse carro vai ter valor na hora de vender Para isso Que esse é o segundo método Assim que o mecânico entregar o seu carro A Karim Rebel Lembrando que a Karim Rebel é da garagem do Glitch Você vai pegar ela Vai levar até a frente da garagem Ó Agora você vai abrir o celular Vai na lista de serviço Deixa aberto Aí sim você posiciona o carro Rente ao portão Ó Posicionou o carro aí Agora você pode descer E fechar ali o celular Agora você vai pegar um carro da rua Peguei ele aqui galera E o que você vai fazer? Vai posicionar esse carro Travando a porta do motorista Então com o carro da rua Você vai travar a porta do motorista Aperta o triângulo Para testar se você está se teletransportando Para o super carro Agora O que você vai fazer? Simplesmente Você vai atirar No motor da Karim Rebel Assim que ela pegar fogo Você vai entrar nela Vai dar um bug no minimapa Deu bug Aperta o triângulo Para descer E depois o triângulo Para se teletransportar Para o super carro Agora é só aguardar Dar um outro bug No minimapa E... Pronto E aí está a família O super carro Na sua garagem Um glitch monstro Que vale muito o seu like Então galera Utilizando esse método Esse super carro aí Ele vai ter valor Então você vai tunar ele E você vai ver Que ele vai ter valor O outro método anterior O carro Não tinha valor Você não ia conseguir vender Porque ia aparecer lá Que só pode vender Carros que custaram Menos de 50 mil E aqui galera Eu já estou mostrando Que com o coquete O glitch Também Funciona Só você ir lá Na mesma missão Buscar o coquete Glitch é monstro Família Deixa seu like aí Monstro Pô Custa nada Coloca o coquete Na posição Encostado com a porta Do passageiro lá Pega um carro da rua Trava aqui A porta do motorista Testa pra ver se você Está se teletransportando Certo Ó E agora Pega uma outra carinha Dessa mesma garagem Do glitch Faz o mesmo esqueminha Atira no motor Atirou Pegou fogo Entra na carinha Deu bug no minimapa Desce E aperta o triângulo Para se teletransportar Para o coquete Só aguardar Piscou o minimapa E simplesmente O coquete Também veio aqui Para a minha garagem Dois carros aí Que não tem como Colocar na garagem Normalmente Apenas com Esse glitch Está aqui Ó Na minha garagem Vamos compartilhar Esse glitch Insano galera E aquilo Após você colocar Os dois carros Aí na garagem É só você Abrir o celular Na lista de serviços E abandonar A missão Usando Esse método Você vai poder É Vender Esses carros Certo Você vai poder Além de você Modificar o carro Esse carro Ainda vai ter valor Para você vender E se você Começar a duplicar Ele para o seu amigo Ou fazer algum glitch Duplicar Utilizando Karim Rebel Os carros Duplicados Vão ter valor Beleza Os carros Os super carros Duplicados Vão ter valor Então família Esse carro aí Ele está custando Cerca de 200 mil Esse Cheetah equipado Eu dei uma equipadinha Nele Rápida E ele está custando Cerca de 200 mil E se você gostou Deixe um gostei Um favorito Compartilha lá no Facebook Para ajudar o canal Do Mercena Se você não Inscreva-se no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Valeu Obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui